Então, agora por dentro Nós já testamos ali Ficou boa a cama Não é muito grande, mas Ficou o mesmo tamanho que a gente usa Na montana Então acho que ficou tudo bom O mesmo colchão Até as mesmas cobertas que a gente gosta de levar Porque são quentinhas agora no frio Agora com o tapete aqui vai ficar gostoso também Eu acho que para começar está bom Aí depois a gente vai Revestir toda ela por dentro A gente vai arrumar um revestimento agora Que combine E vamos revestir ela toda por dentro Devagarinho a gente vai fazendo A gente sabe que o dinheiro não está fácil E a gente mesmo tem que fazer muita coisa Mas graças a Deus estamos Levando devagarinho Tchau, obrigado